Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam para os seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso ilumina minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde